Vamos de americanas? Então, a saga de americanas, eu coloquei um título aí, eu falei que eu estava musical hoje, sexta-feira, e eu coloquei um título que remete aí a uma grande... Como é que a gente fala isso? Uma grande beleza da poesia nacional, né? Aí, são 26 estados brasileiros além do Distrito Federal, então só pode ter tido lá 27, né? Tem que corrigir aquela matéria lá. Que é uma... Até coloquei aqui, vou ler para vocês, é um poema muito famoso, que é esse que está no GC aí, talvez vocês não lembrem onde é que eu coloquei isso. Calma aí, eu vou colocar de novo aqui que eu me perdi. Aqui, o poema diz o seguinte, e casa aí com essa notícia de que a Petrobras, a Americanas deve esse dinheirinho aí para o pessoal de chocolate. Mas diriam aí os poetas da antiguidade, nos idos do ano 1990, Quando amanhecer, vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate, o amor é feito. De chocolate, choco, choco, chocolate, bate o meu coração. Tá aí, trem da alegria. Pode colocar a matéria no ar agora, ô Joelto. Tá aí, a Americanas bebendo 400 milhões a fábricas de chocolate. Pode subir, vamos lá. A lista de credores da Americana mostra que a empresa varejista deve mais de 429 milhões das principais marcas de chocolate do Brasil. A Nestlé tem maior valor a receber, 259. A segunda, com a maior dívida, é a Mondelez, Lacta e Milka, calculada em mais de 93 milhões de reais. A Americanas era considerada a maior varejista de ovos de Páscoa do mundo. E há a expectativa que os problemas que a companhia façam o preço do produto subir este ano. Não sei, vai lá, se apresenta um livro contábil diferente, e aí talvez eu consiga um descontinho. Então, a gente já tinha falado sobre isso aqui, mas curiosidade, isso aqui que vem agora é o que realmente interessa, que é o seguinte, a Justiça mandou apreender e-mails de diretores da Americanas nos últimos 10 anos. Isso faz você pensar o seguinte, raciocina aí sobre que tipo de e-mail você tem mandado, viu, gente? Os caras pediram 10 anos de e-mail. Imagina só os e-mails que você tem mandado para os seus colegas de trabalho. Imagina só isso caindo nas mãos da imprensa. Então, André, a Palma, juíza da segunda vara, da segunda vara de competência empresarial de São Paulo, determinou nesta quinta busca e apreensão de todas as caixas de e-mail institucionais dos diretores do Conselho de Administração e dos funcionários de contabilidade de finanças da Americanas aí. Está vendo? O cara pensando, não, sou o diretor que tem que tomar cuidado. Não, amigo, estagiário lá vai precisar também dar uma olhada nisso. A magistrada atendeu um pedido do Bradesco a quem a companhia deve R$ 4,7 bilhões. O objetivo da ação do banco é realizar provas periciais na companhia com o objetivo de esclarecer a origem dos vícios observados na contabilidade e, sobretudo, verificar a participação de administradores e acionistas da Ré por ação ou omissão na legada fraude contábil. Aí, gente, tem uma busca por Sicopira. Sicopira, viu? Não é Sucupira, não. Sicopira porque dizem nos bastidores que todas as medidas que eram tomadas por lá passavam por Sicopira, tá bom? Então, é uma busca aí dos bancos de tentar responsabilizar os acionistas e aí aqueles principais acionistas, os bilionários da 3G, Lehmann, Sicopira e Teles, que aí pegam o dinheiro direto deles, vai ficar tudo bem, como diria o outro lá. Eu já falei isso para vocês, os caras estão com 180 bilhões. Se tirar 20, ninguém vai morrer de fome. É basicamente isso. É basicamente isso. A CIDADE NO BRASIL